A Assembleia Diocesana foi realizada na Casa de Formação Divino Mestre com a participação de sacerdotes, lideranças de pastorais e movimentos da Igreja, além de religiosas. Foram discutidos muitos temas para a elaboração do 16º Plano da Ação Evangelizadora para os próximos quatro anos. A base foram as diretrizes da CNBB aprovadas na última Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros e seus quatro pilares. Palavra, Iniciação à Vida Cristã e Animação Bíblica, Pão, Liturgia e Espiritualidade, Caridade, Serviço à Vida Plena e Ação Missionária, Estado Permanente de Missão. Nós queremos que as prioridades sejam exatamente nesse viés missionário, ou seja, uma igreja missionária, uma igreja em saída, mas não só igreja como instituição. Então, todas as atividades da igreja precisam ser realizadas com esse princípio fundamental. Nós somos uma igreja missionária porque é um imperativo do próprio Cristo. Ide e fazer com que todas as nações se tornem discípulas. Até o final do ano, devem ser realizadas assembleias paroquiais para levar as decisões a todas as comunidades. A intenção é que cada aspecto da ação evangelizadora seja trabalhado nas comunidades de base, com ênfase às famílias. Queremos que as famílias sejam colocadas em primeiro plano da nossa ação evangelizadora. Que todas as pastorais se ocupem e se preocupem com nossas famílias.